Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech, quem vos fala é Fabrício Lopes. Hoje eu trago para vocês essa câmera IP Wi-Fi, uma câmera bem compacta, uma câmera bem discreta, a galera pediu uma câmera com tamanho menor, então trouxe essa câmera aqui, vou estar te mostrando todos os detalhes da configuração até as funções que a câmera tem. Ela veio nessa caixinha aqui, é importante você se atentar qual aplicativo que a câmera usa, então veio aqui no manual informando que o aplicativo é o HD Wi-Fi Cam Pro, está também aqui no QR Code, então se atente aí, se a sua câmera utilizar outro aplicativo, você não vai conseguir configurar utilizando esse aplicativo. Ela acompanha também essa base magnética, um imã, você pode estar fixando aqui e você consegue regular. Tem também aqui, entrada do cartão de memória, lá fez o cartão micro SD, diz aqui que é um cartão de até no máximo 32 GB, o botão liga e desliga, ela está desligada, está clicando aqui, já acendeu a luz, e o botão para mudar aqui, né, do mod, né, você pode colocar também no modo AP. Vamos configurar ela na internet, para você ter acesso de qualquer lugar do mundo. Ela também tem microfone e alto-falante. Acompanha também um cabo micro USB, um cabo V8, como percebe aí, ela tem bateria interna, não sei a duração dela. Vou estar mostrando aqui no decorrer do vídeo, vou deixar aqui na descrição quanto tempo a bateria dura. Mas eu recomendo sempre deixar ela conectada, né, na fonte. Ela não acompanha fonte, mas você pode usar uma fonte como essa, um carregador 5 volts. Só te oriento a não usar carregador turbo, tá? Você pode ligar também na saída micro USB de um PC, notebook, tudo vai alimentar. O consumo é bem pouco, né, então tudo consegue alimentar ela. Vou inserir aqui o cartão de memória. Se você não for usar cartão de memória para gravar, o passo a passo da configuração será basicamente o mesmo, tá? Não vai interferir em nada. Cartão de memória para câmera de segurança, precisa ser um cartão de memória original. Se você for usar um SanDisk, por exemplo, se atente, tá? Porque o que mais existe é SanDisk falso. Eu uso, geralmente, esse da Hike Video, né? Aqui na descrição do vídeo também vai ter o link, caso você queira adquirir o cartão, direto no AliExpress, onde você consegue aí o cartão original. Então, o aplicativo já está baixado. Vamos estar ligando a câmera, né? Ele tem esse botão liga-desliga aqui, ó. E do outro lado, tem um botão que serve para fazer o reset. Então, pressionando aqui, ela já liga. E a luz vermelha vai ficar piscando, né? Para a gente iniciar as configurações. É interessante também você ligar o cabo, tá? Para deixar ela carregando. Porque se porventura ela vier a descarregar, enquanto a gente faz o procedimento de configuração, a gente vai ter que resetar ela e iniciar o procedimento novamente. No meu caso aqui, ela já está totalmente carregada, né? Então, vou deixar ela aqui. Vou abrir o aplicativo para a gente iniciar as configurações. O aplicativo, como eu disse, é o HD Wi-Fi Cam Pro. Vou clicar nele. Você vai clicar nesse botão mais no meio da tela. Então, clicando aqui, você pode pegar essa primeira opção. Agora você vai clicar aqui embaixo, né? E vai escolher... É muito barulho, viu? Vai escolher a rede Wi-Fi da câmera. Essa rede aqui, ó. Que começa com DG-OA. É para sequência alfanumérica. Obviamente, os números, os numerais vão mudar, né? Cada câmera tem o seu ID. Mas a sequência é basicamente a mesma. Você vai clicar nela para conectar. Ela não pede senha. Alguns smartphones pedem para confirmar, porque essa rede não tem internet. Ela é apenas para a comunicação entre o aplicativo e a câmera. Então, aqui eu vou clicar em manter. Se eu clicar em trocar rede, ela vai conectar na minha rede Wi-Fi e não vai conseguir conectar a câmera. Aqui eu posso fechar a pasta, né? E abrir o aplicativo novamente. Assim que eu abrir aqui, ela já vai encontrar. Já está conectando. Então, aqui ela já está conectada. Está mostrando online. Se eu clicar nela, eu já consigo ver a imagem dela. Então, veja bem. Essa é a imagem ao vivo da câmera. Porém, ela está conectada na rede Wi-Fi da câmera. Então, se eu consigo ter acesso... Deixa eu baixar o Wi-Fi aqui. Apenas estando próximo a ela, né? Então, está na rede Wi-Fi da câmera. E se eu conectar na outra rede Wi-Fi ou nos dados móveis, eu não consigo acessar a câmera. Ela vai mostrar desconectada. Então, para isso, vamos clicar aqui em configurações. Aqui em cima, na engrenagem. Você vai vir em rede Wi-Fi, né? Aliás, Wi-Fi, primeira opção aqui. Ela vai escanear as redes que tem disponível. Você vai escolher a rede que você quer para colocar ela na rede, né? Para você ter acesso a qualquer lugar do mundo. Vou conectar aqui na minha rede. Essa rede aqui é até do meu celular, tá? Wi-Fi do meu celular. Não vou colocar da loja, não. Coloca a senha do Wi-Fi. Muito simples, tá? Então, confirmou que está certinho a senha. Só dá um OK. Ela vai desconectar daquela rede. Ela vai mostrar aqui offline ou conectando. Vai passar para outra rede. E assim que ela voltar online, olha aí, está conectando. Assim que ela voltar online, ela está conectada. E você pode tirar ela desse local, levar para outro. Desde que a rede Wi-Fi alcance, né? Olha aí, está online. Aqui agora, ela está conectada na rede. Vou testar para vocês aqui. Olha aqui, o meu celular já está em outra rede Wi-Fi, que não tem nada a ver. Vou até desligar e vou colocar nos dados móveis. Vamos ver se ela funciona. Vou tentar fazer aqui sem cortes. Está OK? Deixa eu voltar aqui. Então, continua online. Clicando. Abriu. Beleza? Então, galera. Basicamente é isso. As funções que a câmera tem aqui, olha. Deixa eu colocar ali um local melhor aqui para a gente falar melhor sobre ela. Essa imagem dela. Estou clicando aqui. Você consegue virar, né? Caso ela seja de cabeça para baixo. Você muda aqui. O lado. O cabo do lado seja o contrário. Você muda também aqui. Aqui a questão do infravermelho. Ativo ou inativo. Vai depender da claridade. Durante a noite, eu já recomendo usar o infravermelho. E aqui a resolução, né? Ela está em 1080p. E uma conexão com a internet um pouco instável, te aconselho a usar no 720p. Aqui você inicia um vídeo. Vai salvar na memória do seu aparelho. E aí você consegue enviar. Viu o WhatsApp, por exemplo. Então, tipo aqui um exemplo, né? Está vendo algo interessante. Você clicou para gravar. Está mostrando aqui em cima o segundo. Finalizou. Você já consegue ir lá na pasta e enviar. Você captura uma tela, né? Como se fosse um print. Esse modelo aqui não tem alto-falante para você reproduzir. E aqui você ativa o áudio. Ela tem microfone. Você consegue ouvir o som ambiente. Beleza? Então, galera. Basicamente é isso. Eu espero ter falado das principais funções que a câmera tem. Vou estar testando ela. Vou ver quanto tempo dura a bateria. E eu já deixo aqui passando em algum lugar aqui da tela o tempo de duração da bateria. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.